Fala seus filhos de Gundonaldo, sim? Eu ainda existo. E tô aqui pra narrar essa vitória pra vocês. Sim, vitória Fluminense, por 1 a 0, mas o importante que foi vitória. E já começamos com esse pênalti, que o Leo Hernandes perdeu. Tá de brincadeira, como perde a chance de fazer o gol logo? Tá de sacanagem cara, que absurdo. E o pior foi que depois, quase tomamos, no contra-ataque. Tá de sacanagem, já pensou, tomar um gol bobo desses, tá doido. Não ia aceitar, enfim, segue 0 a 0. E veio nós, o cruzamento. João Arias cruzou o Proione Gonzalez, cabecear pra fora. Mas passou muito perto, saudades de dançar a música do Colombiano, meu filho. E aí o Santos tentou assustar, no contra-ataque, de novo. Sim, eles só tinham isso, no contra-ataque mesmo. Passou perto, mas nem tanto, sorte que eles são ruim, porque se não fosse já estaríamos perdendo. E novamente veio nós. O Carinha tentou fazer golaço, mas só tentou o mesmo, porque, foi pra longe. Lá fora, Fluminense tava tentando fazer o gol. E Grazadeu saiu, depois do cruzamento de João Arias, Procano. Cano meteu o ProGol. Sim, a dupla tá de volta, Canárias, a melhor dupla do Brasil, finalmente, é gol do Fluminense. Faz o L. Te amo, Cano. Senti sua falta contra o Coritiba. Que bom que o Cano tá de volta. Fluminense sem Cano, é igual Piu Piu sem Frajola. Não tem graça. Obrigado, Cano, por existir em minha vida, e na vida de todos os tricolores, simplesmente 1x0 pra nós. E a gente tentou fazer mais, cruzamento, Nino subiu, desviou a bola com o goleiro, e ela ia entrando, até que o zagueiro dos caras tirou, e depois deu em nada. Seria o gol mais bizarro da história, mas seria gol. Pena que o Carinha tirou. E pra fechar, fizemos uma jogadaça, seria gol do João Arias, só que perdeu. Enfim, importante é que foi 1x0, pra nós, vitória Fluminense, mais 3 pontos, Botafogo que se cuide, o meu flusão tá voltando.